Dos amores que eu tive na vida, só você ficou. O tempo não levou, e a minha vida mudou, em meio tantas ilusões perdidas, uma não apagou. Se existiu amor, você foi esse amor, em nosso mundo de felicidade. Reina somente a verdade, por isso nada vai nos separar. Pensamos assim, em nosso mundo de felicidade. Reina somente a verdade, por isso sempre você vai estar pertinho de mim. Existe um cantinho que é pura emoção, repleto de amor e de muita paixão. Aonde trocamos carícias com muito calor, esse cantinho é nosso ninho de amor. Reina somente a verdade, por isso nada vai nos separar. Pensamos assim, em nosso mundo de felicidade. Reina somente a verdade, por isso sempre você vai estar pertinho de mim. Existe um cantinho que é pura emoção, repleto de amor e de muita paixão. Aonde trocamos carícias com muito calor, esse cantinho é nosso ninho de amor. Esse cantinho é nosso ninho de amor. Esse cantinho é nosso ninho de amor. Aonde trocamos carícias com muito calor, esse cantinho é nosso ninho de amor.